na campanha contra a Dengue. Treze horas. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você é nosso convidado, agradecemos a sua presença, a sua participação no nosso programa. Eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado hoje, tem estreia no Debate na Rio aqui comigo, acredito que na época do Gerson ela esteve aqui muitas vezes, né? Lá na ponta esquerda, ó, Deusa Nogueira, seja muito bem-vinda, Deusa Nogueira. Obrigada, muito obrigada. Ao meu lado, aqui mais pertinho, Berenice Lima, seja muito bem-vinda. Isso aí, é um prazer que estamos aqui, e eu trouxe a Deus, hein? Eu devo isso a Berenice Lima, conseguimos pescar a Deus aí. E aqui à minha direita, vocês não estão vendo ele ainda, mas ele está aqui invisível, daqui a pouco ele se materializa, é Nelson Tavares, né? Quem está nas nossas câmeras aí, pelo site e pelo Facebook, deve estar estranhando, que à direita do Eduardo tem um vazio, não. Nelson já está aqui, mas ele vai se materializar, dentro em breve vocês conseguirão vê-lo. O programa Debate na Rio é jornalismo espírita interativo no ar. Portanto, se é interativo, você pode e deve participar. Telefone para participação? 3386-1400. 3386-1400. Você vai ser atendido por ela, a famosa Sheilinha. Ela já está ali, já, ansiosa, esperando. Ela adora quando o telefone toca. Outro dia eu fui falar que ela estava dormindo, mas choveu ligação. Eu prometi para ela, ela falou, Eduardo, nunca mais diga que eu estou dormindo. Os telefones não paravam, então prometo que eu não vou mais falar isso. Então, liguem para a Sheila, 3386-1400 e participem do nosso programa. Pode também participar pelo WhatsApp. Telefone 984867633. 984867633. Você pode mandar a mensagem de texto. você também que está aí nos acompanhando pelo seu radinho de pilha, o famoso radinho de pilha. A grande audiência da Rádio Rio de Janeiro é o pessoal do radinho de pilha. Então, um grande abraço para vocês. Tem gente que fica andando pela casa para procurar uma sintonia, né? Aí fica com a sintonia e fica com o radinho de pilha na mão, radinho para lá, radinho para cá e acaba encontrando um sinal abençoado da Rádio Rio de Janeiro. É nas ondas do ZYJ 462 1400 kHz AM. E eis que se manifesta aqui em materializar o Nelson Tavares. Eu falei para as pessoas, vocês não estão vendo. Eu ouvi, eu ouvi. Você estava ouvindo? Estava ouvindo. Graças a Deus. Então, já está aqui materializado. Seja muito bem-vindo, Nelson Tavares. Boa tarde a todos. E então, um grande abraço para você do radinho de pilha, para você que nos acompanha pelo seu carro, né? Você está dirigindo no trânsito do Rio de Janeiro, esse trânsito louco. Então, bote na Rádio Rio de Janeiro que você vai ficar bem calminho, bem tranquilo e vai chegar em paz no seu destino. Mandar um grande abraço também para o pessoal que nos acompanha pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br. Pelo site, você tanto pode nos ver, quanto nos ouvir. Então, acessando o site, você vai lá no menu, lá tem a opção Veja ao Vivo ou Ouça ao Vivo. Se você tiver querendo acessar pelo seu smartphone, pelo seu tablet, você vai fazer o mesmo procedimento. Não precisa de nenhum aplicativo. Você escuta direto pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorridejaneiro.am.br. Vai lá no menu, vai abrir as opções, você vai tocar em Ouça ao Vivo. Pronto. Seus problemas acabaram. Vai poder acompanhar com tranquilidade. Antigamente era um sufoco, precisava baixar o aplicativo. Eu estou aqui acompanhando já. A Berenice já está acompanhando. Então, muito obrigado a você que nos acompanha pelo site. E também, claro, o pessoal aí que nos ajuda e muito na divulgação da Rádio Rio de Janeiro, o pessoal do Facebook. Já existe uma campanha aqui para a Deusa Nogueira fazer um Facebook. Ela disse que o WhatsApp dela estava de hoje de manhã até agora à tarde com quase 500 mensagens. Se criar o Facebook, para que dormir, Deusa? Precisa dormir. Ainda, né? Ainda. Nelson não dorme. Olha, foi Deusa quem me ensinou a dormir pouco. Depois eu conto o porquê. Ela me ensinou uma dica, não sei se você lembra. Eu ia falar isso agora que Nelson Tavares, por não dormir, consegue responder. Podem ver as postagens do Nelson antes de madrugada. Então, eu acho que é a solução para a Deusa. Acho que você vai ter que ensinar ela agora como fazer. É, ela me ensinou a dormir pouco, agora vou ensinar a fazer o Facebook. Exatamente. Então, gente, um grande abraço para vocês do Facebook. Obrigado pelo carinho, pelo compartilhamento de todos os nossos programas. Graças a vocês, a gente está chegando cada vez mais longe, com audiência no Brasil inteiro e também em vários países pelo mundo. Pessoal de Portugal, um grande abraço, pessoal da Suíça, pessoal dos Estados Unidos, enfim. É difícil até citar tantos e tantos locais em que as pessoas interagem conosco. E vamos sobre o tema de hoje, né? O pessoal fala assim, Eduardo, você enrola muito. Gente, não é enrolar. Eu tenho que primeiro dar os avisos, falar o telefone. O povo está dizendo que eu enrolo o nosso trabalho. Não é. Estou seguindo o script aqui, até para facilitar para quem está chegando agora. Tem gente que está conhecendo a Rádio Rio de Janeiro agora. Não sabe como é que eu faço para me comunicar com a rádio. Então, a gente tem que sempre trazer aí essa parte inicial para auxiliar quem está chegando. O tema de hoje não podia ser diferente. Estamos vivendo um momento muito especial aqui no nosso país, mas particularmente na cidade do Rio de Janeiro. Dentro da nossa democracia, é a primeira vez que é instalada a questão da presença das Forças Armadas no controle da segurança pública de um Estado como o Rio de Janeiro. Uma intervenção federal. Não é uma intervenção militar. É uma intervenção federal do governo federal na área de segurança. Está aqui o advogado do meu lado. Eu fico até olhando para ele assim de rabo de olho para ver se eu não estou falando besteira. Então, é uma intervenção federal e não militar como algumas pessoas estão colocando. onde o governo federal, sentindo o descontrole na segurança pública, segundo a própria colocação do nosso presidente, solicitado pelo nosso governador, foi instalada a intervenção federal na área de segurança pública, numa situação de emergência. Não é algo que a gente vai imaginar que vai ser uma realidade constante. Mas, numa situação de emergência, acreditamos que possa trazer algum tipo de benefício. E, evidentemente, que o foco é o quê? É a violência. A violência que atinge não somente a cidade do Rio de Janeiro, mas como todo o nosso país. E é uma situação que mexe com todos nós, porque todos nós somos vítimas dessa violência, toda a sociedade, sobretudo também quem mora nas comunidades carentes, que são reféns de uma situação gravíssima. E, diante disso, qual é a nossa reação? O que nós pedimos, o que nós vemos as pessoas pedindo é justiça. Mas, que justiça é essa que nós queremos. É isso que nós vamos tentar debater aqui, no programa de hoje. Primeiro, nós vamos ler um texto, que vai nos auxiliar, um texto da redação do Momento Espírita, falando sobre essa questão da justiça, da violência, do desejo de vingança que muitos da sociedade têm. E vamos fazer uma breve reflexão com esse texto, para depois deixar a palavra aqui livre para Nelson Tavares, Berenice Lima e Deusa Nogueira. O título do nosso texto é o seguinte, Por um mundo melhor. Você acredita que o mundo pode ficar melhor? Pois um jovem escreveu um texto dirigindo-se a um ditador, que cometeu muitos desatinos em nome do poder, e que estava nas mãos da justiça para julgamento. O texto diz mais ou menos o seguinte, Desejo-lhe sinceramente um julgamento justo, de acordo com o direito e na medida do possível, uma cela limpa, cômoda e digna. Olha aí as nossas celas, os nossos presídios. Vamos pensar nisso. Segue o texto da redação do Momento Espírita. Tomara que ninguém bata no Senhor, que ninguém o submeta a humilhações, que não confisquem sua casa, nem seu carro, nem destruam uma sub-biblioteca, que não tapem seus olhos, nem o atirem no chão, para dar-lhe chutes e coronhadas, que não o torturem, nem lhe administrem descargas elétricas, que não o seguem, que não quebrem seus ossos, como nas práticas antigas, que nós víamos. Quero dizer, Senhor, não façam nada do que os seus subordinados fizeram, sob suas ordens e responsabilidades. Há milhares de cidadãos e cidadãs, de vários países do mundo. Desejo que organizem um julgamento justo e que preparem uma cela limpa e cômoda, onde possa passar seus últimos dias sem frio e nem fome. Não é nada pessoal. É que, se a gente conseguir isso, a humanidade terá dado um grande passo para o reencontro consigo mesma e, por conseguinte, para a construção de um mundo melhor. Nas palavras desse jovem, podemos encontrar a fórmula para a conquista de um mundo novo, sem violência nem de respeito aos direitos do cidadão. Muito se fala em acabar com a violência, mas muita violência se emprega nessa tentativa. Olha essa frase, prezado ouvinte. Muito se fala em acabar com a violência, mas muita violência se emprega nessa tentativa. Quando a humanidade compreender que é preciso mostrar a outra face, então estaremos a um passo da paz. A face oposta da violência é a não violência e a do desrespeito é o respeito. Enquanto os métodos para combater a crueldade forem cruéis, não se logrará êxito algum. Vou repetir essa frase. Enquanto os métodos para combater a crueldade forem cruéis, não se logrará êxito algum. Enquanto se tentar apagar incêndios com álcool ou gasolina, as chamas continuarão destruindo. Mas, no momento em que forem usados produtos que realmente ponham fim às labaredas, teremos a solução do problema e não o seu agravamento. Assim, o jovem tem toda razão ao desejar um tratamento oposto ao que foi oferecido por aquele líder arbitrário e equivocado. Se, ao contrário, lhe fosse oferecida a violência como punição, seus juízes seriam como ele e o círculo da crueldade jamais se romperia. Quando todos nós pensarmos como aquele jovem, a humanidade poderá fechar definitivamente a página que encerra um capítulo da sua história, da qual a violência fazia parte. Jesus Cristo foi o grande mestre da não violência e do perdão. Quando o soldado, aproveitando-se do fato de ele estar com as mãos amarradas, o esbofeteia, o mestre lhe pergunta com toda serenidade. Se errei, aponte meu erro. Mas, se não errei, por que me bate? Eu fico imaginando como esse soldado se sentiu com essa pergunta de Jesus. Esse, sem dúvida, foi um ensinamento significativo sobre a maneira de pôr um ponto final na violência. Verdadeiramente sábio é aquele que não revida. É aquele que oferece a face oposta da ira, da prepotência, da arbitrariedade. E essa face só pode ser a da indulgência. Pensemos nisso. Página da redação do Momento Espírita com base em mensagem escrita pelo jovem Pedro Miguel, dirigida a um ditador chileno. Fantástico, né? Muito bom. Perfeito, maravilhoso. O título da página é Por um Mundo Melhor. Nelson Tavares, sem mais belongas. Qual a visão espírita sobre a justiça? Pedimos tanto justiça, mas o que é justiça? Bom, a gente... Bom, acho que eu também não tenho gente lá fora para me bater hoje, porque esse tema é polêmico, né? Muito polêmico. E se a gente olhar o tema por um viés que não é o essencialmente materialista, se nós olharmos essa discussão sobre o viés espiritual, é muito importante a gente entender que grande parte, se não a totalidade das medidas que se tomam hoje em nome da justiça, na verdade são medidas de vingança. As políticas públicas de promoção de segurança são políticas vingativas. A gente observa, em geral, quando acontece a morte de um policial militar, o que é lamentável, a organização do próprio Estado no sentido de buscar aqueles que praticaram essa morte num projeto de vingança e não de justiça, até porque, não raro, essas incursões não trazem vivos os culpados. Nós temos uma estrutura de presídio que visa a perpetuar uma violação sistemática dos direitos humanos como uma proposta de vingança e aí se fala muito que as pessoas que lá estão não respeitaram os direitos humanos de suas vítimas. Olhando do ponto de vista espiritual, o que a gente não pode ignorar é que esses irmãos, uma hora, terminarão de cumprir as suas penas privativas de liberdade e voltarão para a sociedade. Se esse cumprimento de pena não for digno, ele voltará pior. Ok, e se ele não viver, que é o que muitos sustentam, morte aos bandidos, morte a marginal, vamos lembrar que ele também vai voltar. Eu acho que esse aspecto da realidade da reencarnação leva a que a gente busque soluções mais definitivas para esse problema. Porque nós estamos criando uma bola de neve, supondo que a morte desses irmãos em sofrimento vai resolver o problema quando definitivamente não o trará. A visão espiritual, a semelhança do que propõe aí o texto, que é muito feliz na sua abordagem, recomenda que a gente tenha um tratamento de recuperação de todos os envolvidos. Para concluir, eu queria lembrar a ocorrência de Dr. Bezerra de Menezes, que tinha um dos seus filhos vivendo um processo obsessivo grave e quando ele dialogando com esse desencarnado, que tinha uma ligação muito íntima com o seu filho, ele dizia, ah, mas eu não posso me afastar dele. O obsessor dizia para o Dr. Bezerra, com você eu não posso, mas ele eu vou atacar e eu não posso me afastar dele. Dr. Bezerra disse, mas eu não quero que você se afaste dele, eu quero que os dois fiquem bem. Esse é o olhar de recuperação pela via da justiça. E esse deveria ser o caminho que a gente buscava. Agora, como realizar isso? Realmente a gente precisa dos especialistas na área para fazê-lo. Só o que eu entendo é que a recuperação dessa difícil situação que a gente vive não pode passar pelo viés da vingança. Vamos ouvir a Berenice Lima, também respondendo a pergunta da produção do programa, qual a visão espírita sobre a justiça? Como obteremos a paz? É, eu assisti um filme uma vez e tem um livro também que se chama O Lavador de Almas. Não tem nada de espiritismo, mas é uma realidade. Trata de uma camarada chamado Albert Pierre Point. Ele foi o maior carrasco da Inglaterra e foi por conta dele, foi por conta do depoimento dele que a pena de morte até então na Inglaterra era usada, ela foi extinta. porque ele, ninguém nem sabia que ele era carrasco, ou seja, ele era aquela pessoa que executava toda a pena de morte da Inglaterra. E ninguém sabia, nem a família, nem os amigos, ninguém sabia da profissão dele. Só ficou sabendo na época do Holocausto, na época da Segunda Guerra Mundial, na época do Hitler, que depois que teve o julgamento lá dos nazistas, ele foi convocado para ele executar os nazistas. Então acabou que ele ficou sendo conhecido da profissão dele. E ele tinha um diário, então ele escrevia e ele respeitava muito na hora que ele ia executar o criminoso lá. Era ele que executava e ele fazia questão de lavar o corpo e vestir aquele corpo, porque as pessoas depois da morte ainda queriam flagelar o corpo. E ele falava, olha, ele já foi castigado, então deixa agora o corpo comigo e ele tinha muito respeito. Mas o que me chamou muita atenção no diário dele foi o seguinte, ele falou que nenhuma pena de morte que ele executou, e olha, que ele escrevia minuciosamente o motivo da pena de morte, quem era aquele preso, como é que foi. Então o diário dele era muito minucioso. E eu não me lembro agora, mas eu acho que foi mil e poucos ou duas mil e poucas pessoas que ele conseguiu executar. E ele falou o seguinte no diário dele, que foi uma frase que mexeu tanto na história, que a Inglaterra tirou a pena de morte como a grande penalidade, que ele falou o seguinte, que nenhuma morte evitou que o outro crime acontecesse. Mostrando que, na verdade, como era o estado de vingança, e aquela vingança às vezes não terminava com aquele criminoso sendo morto por enforcamento, que muitas vezes ele evitou até linchamento mesmo depois da morte, ele falou que nada daquilo evitou que alguém, outra pessoa, fizesse algum outro crime. Mostrando que a punição em si, o castigo em si, ele não evita os outros crimes. Por quê? Onde ele falou o seguinte, que a base é a questão da educação. Ou se educa através de exemplos, de atitudes, não só de falácias, porque não é a lei propriamente dita que vai educar, é a conduta de todos os cidadãos, todos, é que vão realmente educar uma sociedade. Então, eu acho que como a própria Jesus, em vários momentos, onde a própria educação, a própria conduta de Jesus, educava todo aquele povo. Vamos ouvir agora a Deusa Nogueira. Aproveita aí, Deusa, sobrou quatro minutos aí para você, o tema polêmico. Qual a visão espírita sobre a justiça? Como a gente pode alcançar a paz? A gente pega o livro dos espíritos, sempre, no capítulo 11, da parte terceira das leis morais, em que Kardec pergunta, assim, tranquilamente, na 875, em que consiste a justiça? E essa pergunta é muito séria na nossa vivência do dia a dia. O que é a justiça? A justiça consiste no respeito ao direito de cada um. E aí ele pergunta, se pergunta, o que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Então, ele vai falando que as nossas leis, elas refletem o que? O nosso caráter, o nosso costume, a nossa educação, o nosso momento. Então, é não aceitável, mas compreensível, que a gente que tem uma visão material da vida, a gente acha que a vingança bateu, levou, porque tudo acaba. E daí eu acho que matando, né, matando o animal, eu mato o veneno. É uma questão seríssima, né? E quando a Berenice fala aqui da questão da pena de morte no local, que não evitou, porque não evita a educação, né? Às vezes, se mal reúm, resolve. Primeiro, não vai servir aquele descarmento para os outros, não vai? Porque enquanto eu não entendo o porquê, e o entender é o cognitivo, né? Enquanto eu não avalio a utilidade daquilo, é o afetivo. Eu não vou mudar de comportamento. E para nós espíritas, gente, o espírito continua. Enquanto ele está no meu domínio, é muito mais fácil. No meu domínio, que eu digo assim, no meu plano de vida, não é? Enquanto ele está encarnado. A minha abordagem será muito mais fácil do que na vida espiritual. Na vida espiritual, eu vou ter que ter uma coisa chamada autoridade moral, que eu particularmente não tenho, né? Então, eu não tenho esse acesso, né? Então, essa lei humana, esse direito que a gente conhece, que estabelece, né? Nem sempre está de acordo com a justiça no sentido moral. Aí a gente até fala, né? Nem tudo que é legal é moral. Tanto que a legislação humana, ela vai sofrendo progresso. Ela vai mudando, né? De acordo com o costume e com os hábitos. E a lei divina, ela é única, ela é imutável. Questão 614. Ela é perfeita para a nossa felicidade, ela é absoluta. Então, a gente, à medida que a legislação humana, ela vai se conformando com a lei divina, a gente vai ajeitando mais, vai acertando mais. E a gente vê, ah, mas aí a sociedade como um todo, pois é. Mas a sociedade, enquanto indivíduo, indivíduo, né? Enquanto nós individualizadamente começávamos a entender, quando eu começar a respeitar os direitos das pessoas que convivem comigo na minha casa, eu já estou facilitando, né? Quando no meu trabalho eu respeito o direito do meu semelhante, não entro no aspecto da competição, eu já estou começando, né? Quando na vida social, no simples ceder o lugar a alguém que tenha direito, mesmo que eu não esteja num banco preferencial, eu já estarei exercitando o respeito ao direito do outro. Então, isso aí é pela educação mesmo, é pela conscientização que a gente vai conseguindo, né? Estamos chegando aí ao final do primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos já começar com um tema que tem sido muito cobrado pelos nossos ouvintes, que é a questão das leis penais. Os nossos ouvintes dizem o seguinte, ah, vocês ficam querendo passar a mão na cabeça, são muito permissivos, dizendo que tem que ter só amor. Vamos trazer para vocês qual a opinião dos Espíritos sobre as leis penais. O que dizem os Espíritos? Porque eles falaram sobre esse assunto. Então, não nos abandonem, fiquem aí bonitinhos nos esperando. O intervalo é rapidinho, já voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio! Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor, mil e quatrocentos AM, a emissora da fraternidade. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade, arroba, rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br O Brasil terá pela primeira vez uma base nacional comum curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro. E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso 13 horas e 30 minutos Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Estamos aqui falando sobre esse tema extremamente atual, importante, a questão da violência. Todo mundo comenta, no Brasil todo, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, a questão da intervenção federal na segurança pública, uma medida extrema e de emergência, como o próprio governo coloca, para tentar conter a escalada da violência. Nenhum de nós aqui, em momento nenhum, vai se colocar contra qualquer tipo de benefício, de maior policiamento, seja do exército, seja da marinha, da aeronáutica, seja de onde vier, quanto mais segurança, melhor. Mas nós queremos uma solução definitiva. Qual é a solução definitiva? Como é que se consegue obter a justiça? É isso que nós estamos tentando debater, debater, conversar aqui, buscando entender o que a doutrina espírita traz de contribuição na busca de possibilidades, de caminhos para a paz. Tudo que nós queremos é a paz. Você que está chegando, o telefone está aí, liberado, 3386 1400, para você ligar, 3386 1400. Você também tem o WhatsApp, no telefone 984867633, 984867633. Você que está aí pelo Facebook, vamos compartilhar o programa, vamos fazer chegar a cada vez mais pessoas. Então, vai lá curtir, comentar, mas, sobretudo, compartilhar. Então, nos ajude, porque, graças ao Facebook, mais e mais pessoas vão ter acesso a esse tema de alta relevância que a gente discute no país. Então, vamos mandar já abraço para o pessoal que está aqui. Lembrando que eu estou na companhia de Nelson Tavares, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Mandar já os abraços aqui, o pessoal que já está entrando aqui no Facebook, Gustavo Lima, Alberto Tavares, Sônia Moreira, Vera Lúcia Duarte, Thaís Barros, um grande abraço, Thaís. Tem uma moça aqui chamada Berenice Lima, está no Facebook aqui, estou vendo. Tereza Cristina Baldança, um grande abraço para a Tereza, para todos da CF, Sociedade de Estudos Espíritos Fraternidade na Penha. Cássia Silva, Sandra Cabral, um grande abraço, Sandra, ficamos trocando muitas ideias ao longo da semana. Só aí uma amiga minha da infância, a Ellen Sueli, que entrou aí. Lá da Paraíba. Da Paraíba, minha amiga de infância, está aí nos ouvindo. Ana Paula Cury, Vilma Santos, Isolina Povil, Tânia Stidvil, lá da Suíça. A Sandra Cabral está lembrando que lá em nosso lar existe o Ministério da Defesa. Isso, exatamente. Vamos falar sobre isso já já, em relação à questão das leis penais, que a nossa lei penal é de 1900, da década de 70, não é? É, não se adapta assim. Agora eu não sei, mas é antiga. É antiga, então muito se discute de que é necessário e nós acreditamos que sim, é necessário e vamos ver o que os espíritos colocam sobre isso. Lúcia Soares, Maria José de Lima, Selma Renata Ferreira, Marcelo Nascimento, Fernanda Gamal, Jorge Luiz do Carmo, Grande Jorge Luiz, Ana Maria Queiroz, Direto de Lisboa, um grande abraço, Soninha, Soninha Bispo, Renata da Rocha Pereira, Bil Fabiano Cordeiro, Shirley do Rosário, a famosa mãe Shirley, Amanda Oliveira, Johannes Harten, ô, nome difícil, hein, Johannes? Isso é difícil, hein? É, Kelly Saturno, Rejane Prado Lima, Rita Martins Nascimento, minha querida irmã, Kelly Saturno, mais quem aqui, Andréa Mara Gomes, Sérgio Evandro Graff, Célia Lopes dos Santos, Márcia Torres, abraço, Marcinha, Fátima Cristina, Isabel Mirandela, grande abraço também, Luiz Portonicole, Lúcia Soares, Aline Carvalho, Adil Ribeiro, Olha, é gente que não acaba mais, pessoal que ligou também aqui, a Carmen Lúcia de São Gonçalo, Marcos da Piedade, e Darleia de Santo Aleixo Magé, muito obrigado a todos, vamos tentando pelo menos citar vocês aí, e vamos ler aqui a questão 796, 796 de O Livro dos Espíritos, gente, eu já abri direto na página, isso é ajuda espiritual, porque todo mundo discute, todo mundo reclama, fala assim, a Rádio Rio de Janeiro, só fala em amor ao próximo, a gente está sofrendo, a violência está muito grande, vocês só querem que a gente perdoe, que a gente dê outra face, vamos ver o que os Espíritos falam sobre a questão das leis penais, então a questão 796 perguntou Allan Kardec, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais, não constitui uma necessidade? Olha, Kardec está falando, século XIX, Kardec está falando, no estado atual da sociedade, século XIX, nós estamos ainda discutindo essas questões, então ele pergunta, a severidade das leis penais, não constitui uma necessidade? Responderam os Espíritos Allan Kardec, Olha bem a resposta, uma sociedade depravada, certamente precisa de leis severas, então os Espíritos confirmam, que uma sociedade depravada, certamente precisa de leis severas, isto é, claro que precisamos ter leis mais duras, para combater o crime, todos nós concordamos com isso, porém, como disse a página inicial, da redação do Momento Espírita, não torturando, não colocando um preso, numa cela que cabe 10 pessoas, com uma cela com 50, com 70. Eu tenho que entender, não é? A questão da severidade, como firmeza dentro de um objetivo, você tem que ser severo, não é? Exatamente. Você tem uma meta, e você tem uma firmeza, para atingir aquele objetivo, não é? Severidade não é sinônimo de tortura, nem de crueldade. Exatamente. Por isso que a nossa reflexão é a seguinte, nós queremos justiça, ou queremos vingança? E aí, vamos complementar aqui, os Espíritos continuam, eles falam o seguinte, como a sociedade depravada, certamente precisa de leis severas, ponto. E aí diz, Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal, depois de feito, do que lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Então, se nós queremos resolver a situação de uma forma definitiva, os Espíritos colocam aqui, vamos ter leis severas? Vamos ter leis severas, porém, sem investir na educação, e que educação é essa? E aí, Nelson Tavares, o que os Espíritos querem dizer aqui? É, em muitos momentos na literatura espírita, nós vemos colônias em estratégias de defesa, com canhões magnéticos, e eles não dão mole, não. É o que a Deus acabou de dizer. Sim, aqueles que laboram para o bem, para o progresso, eles têm o direito de não ter a sua integridade, os seus projetos, desfeitos pelo desequilíbrio. O que acontece, é que as estratégias de solução, é que não são as mais adequadas. Eu queria lembrar, Joana de Ângeles, se referindo à conduta de Jesus, ela usa uma expressão que eu acho muito apropriada, ela usa a expressão ira santa, no livro Jesus e a Atualidade. Jesus, quando via o desequilíbrio, ele atuava energicamente, ele não deixava, ah, vamos ter piedade, deixa assim, não, deixa nada, está errado, vai desarrumar o que está arrumado, tem que coagir, tem que atuar. Agora, ele o fazia com uma autoridade moral, autoridade de que Deus ainda agora falava também, que muitos de nós não temos, então as condutas que nós buscamos, para repelir o mal, é desequilibrada. Daí a necessidade do processo, não é só de educação, mas é também de auto-educação. Porque o processo de auto-educação, leva a reconhecer, que também eu não sei, com equilíbrio, perceber que a conduta do outro é equivocada, mas também eu não vou adotar uma conduta equilibrada, desequilibrada, eu tenho que adotar uma conduta equilibrada. E qual é ela? Essa a gente ainda não conhece em plenitude. Por isso, é o trabalho da doutrina espírita, promover o esclarecimento. Inclusive, a gente fica pensando até no halo, no movimento magnético, na psicosfera. Eu não estou no lugar errado. Eu não sou a boazinha pacífica, que estou num planeta, numa cidade desorganizada. Observa só, a gente tem que ter a humildade, a consciência, do quanto eu contribuo para essa desorganização também. Porque muitas vezes a gente vai se vitimizando, né? Então, nós temos uma maioria organizada, que faz com que uma minoria faça confusão. Isso aí é a situação de você fugir da responsabilidade, o mecanismo escapista. Não é isso não. Eu faço parte também disso, porque se a maioria de nós fôssemos pacíficos, a paz estaria imperando. É, Berenice. É isso aí. A deusa foi muito feliz agora, trazendo a reflexão para nós também. Exatamente. Nós clamamos por justiça, clamamos por uma mudança nessa realidade que nós vivemos. Mas quando nós compramos produtos oriundos de roubo, quando a gente compra no trem aquele produto baratinho, quando a gente compra na rua aquele produto baratinho, aquele celular que tem um preço maravilhoso, que ninguém sabe de onde veio, nós também estamos contribuindo com a violência. Exatamente. Então, a nossa conduta também fomenta toda essa violência que nós iremos combater. E aí? Olha, a educação é tão importante, e nós brasileiros já tivemos ícones de educação nessa área. Sabe aquele Carandiru, aquele presídio? Então, assista o filme Carandiru, mas pegue o DVD. E depois que assistiu o DVD, no próprio DVD tem um itemzinho chamado Estres. Entre ali no Estres, para você poder entender, é que o Carandiru, quando ele foi criado, construído, inclusive vieram pessoas da Itália, da Alemanha, um grande amigo de Freud, um filósofo, escreveu em seu livro sobre Carandiru, a proposta, não só uma proposta elaborada apenas em falácias, mas na prática, Carandiru, na década de 20, era realmente um presídio de educação, onde você vai encontrar vários presos dando depoimentos. Só que ele foi construído com um objetivo, enquanto o objetivo dele de educação mesmo, daquela pessoa que estava ali, que cada um tinha o seu propósito de educação, realmente era uma coisa que dava o resultado. Só que foi construído para mil pessoas, e quando estourou aquele problema, tinha, se eu não me engano, 10 mil pessoas, e todas as pessoas que trabalhavam no presídio eram pessoas que estavam na corrupção, ou seja, que também não estavam ajudando aquele processo de educação, ou seja, querendo imprimir uma reforma, mas sem ser reformado. Então, muitas vezes, nós queremos educar o outro na nossa deseducação. E, para a gente, muitas vezes, justiça é o que nos convém. Ah, é justo para mim? Então, é conveniente, então é justiça. Se é conveniente para mim, é justiça. Quando não nos convém, aí sim vamos brigar, porque não é justiça. Então, precisamos saber, no nosso dia a dia, no pequeno, no nosso pensamento pequeno, o que nós chamamos de justiça. Porque a proposta de Jesus não é sermos bonzinhos, em nenhum momento Jesus foi bonzinho. A proposta de Jesus é ser bom. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Agora, para todos os instantes, a gente não pode ter uma ideia para o filho do outro, mas quando é o nosso filho, pensamos diferente. Para isso, tem o livro Sexo e Obsessão, onde a mãe do Marquês... arrependimento dela, enorme, de não ter entregue ele à própria lei. Porque se ela tivesse feito isso, ela teria evitado um dano à sociedade. E que ele se comprometesse tanto. Exatamente. Em tanto tempo, né? Uma ação de um minuto, ela evitaria um dano que está se alongando. Então, nós que queremos justiça, nós teremos que ser justos no pequeno, dentro da nossa casa, nas nossas decisões, no trânsito, em todos os lugares. Porque isso vai... isso é uma onda, né? Então, essa onda de justiça vai permeando nas mentes, vai permeando na sociedade. Então, a construção de Carandiru, desse presídio, comprova que nós brasileiros temos condições de fazer um presídio onde o camarada que faz mal à sociedade, ele tem que ser retirado da sociedade e colocado à margem, que é o marginal, mas com o objetivo de ser tratado. Porque é isso que a vida faz com a gente o tempo inteiro. Vamos voltar a Allan Kardec com mais uma reflexão, Nelson. Impressionante. Parece que Kardec está falando hoje. Questão 685 de O Livro dos Espíritos, item A. Lá no comentário, a resposta dos Espíritos, diz Allan Kardec. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e entregues a seus próprios instintos, que serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, que arte é essa? A desordem e a imprevidência, diz Kardec, são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. É o que nós queremos. O que nós queremos? Nós não queremos segurança? Vou ler de novo aqui. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Está falando Kardec, que é um educador, e eu passo para outro educador aqui, Nelson Tavares. Meu caro, acho que você tem completa razão na sua abordagem. Existe uma questão, os espíritas, de uma forma geral, sustentam que o espírita não deva se envolver com nada. Não deva se envolver com política, não deva se envolver com isso, com aquilo, porque afinal de contas o movimento espírita é neutro. Bom, eu concordo com a ideia de que a gente deva ter imparcialidade. Agora, neutralidade é outra coisa. Se eu sou neutro, eu simplesmente não me envolvo, eu passo a margem. E quando eu passo a margem, eu estou sim tomando um lado. Não existe isso. O que é diferente da imparcialidade. Nenhuma casa espírita, nenhuma instituição espírita ou movimento espírita de uma forma geral não deve se envolver com partidos políticos, mas com política é inevitável, porque sem envolvimento com política, a gente não tem investimento em saúde, em educação, em segurança. Então, o político, desculpa, o espírita tem que se envolver com política, ainda que ele não seja espírita, ainda que ele não discuta partido político. O que eu quero dizer, resumindo, é que o espírita tem que ser atuante na sociedade onde ele está incluído. Ele precisa participar das discussões, ele precisa atuar nesse processo que a gente falou, de educar-se e educar o outro. Porque se não for assim, não chegaremos a uma solução justa. E olha, toda a literatura espiritual aponta, diante de situações graves, a reação tem que ser enérgica, porque se não for enérgica, ela não traz o resultado que a gente espera. Outro dia, nós tivemos uma orientação espiritual, numa situação muito interessante, omissão não é virtude. Exatamente. E nós vemos isso em Jesus, em nenhum momento ele foi omisso. E muitas vezes as pessoas falam, mas os dias atuais, a violência está um caos. Então, ok, vamos voltar para a época de Jesus? Imagina, era tanto caos que matamos Jesus. Talvez hoje Jesus não fosse crucificado porque os direitos humanos não o permitissem isso. Então, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, mas isso faz parte da lei de progresso. Se voltarmos no tempo, para a época da Inquisição, há tão pouco tempo, a época da escravidão, onde a lei era sempre do mais forte e ficava por isso mesmo. Então, nós veremos que hoje é o melhor momento. Agora, pode ficar muito, muito, muito melhor, dependendo de quê? De cada um de nós, da ação de cada um de nós. Quer melhor o exemplo de uma resistência pacífica, efetiva do que a Gândia, onde fez um movimento de libertação de um povo, sem falar nem palavrão, sem usar armas, mas usando o que é o melhor de si, usando ele. Ele era a honestidade em pessoa, ele era pacífico, por ser pacífico em todas as situações. Então, como isso é uma onda, e essa onda vibratória, vibrante dos pensamentos, das ações, ela realmente vai contagiando quem está em volta, se todos nós nos propusermos ao movimento de paz, da paz íntima, como diz bem a música, a paz do mundo começa em mim, mas de uma forma, assim, efetiva, de uma forma legítima, nós veremos o efeito, realmente, disso acontecer numa sociedade. Ó, vamos, o pessoal aqui está feliz da vida com a presença de Deusa Nogueira, com Berenice Lima, agora, pelo menos, uma vez por mês, não é? Qual é a data mesmo? É toda... No meu caso, é terceira, eu gravo com a Deusa toda segunda, mas toda terceira, segunda-feira do mês... Toda terceira... Estaremos aqui, ó. Estarão aqui, ó. Até gravar. Deixa eu mandar um abraço para o povo aqui, que está falando de vocês, aí tem a Cátia Chamão de Pilares, a Nilda de Ramos, Cátia Rodrigues de Vila Isabel, a Cristina Maria de Bangu, Maria Clara de Niterói, mais quem aqui... Alamir de Sepetiba, Márcia de Olaria, Maurício do Ceará, Humberto de Campo, Duque de Caxias, Marta Cristina de São João de Meriti, mais quem aqui... Antônio César de Ricardo de Albuquerque, falando que Deus e Berenice, presentes, enriquecem o debate. Com certeza. Estamos concordando. A campanha Facebook para Deusa Nogueira, que está enorme também, ela vai fazer, o Nelson vai ajudá-la, mais quem aqui... A Eliane de Bom Sucesso, a... Quem mais quem? Cadê o nome dele? O Samuel, ele está dizendo o seguinte aqui, que o Espírita também pode ajudar na educação dos reclusos, que tem um programa do CERJ sobre isso, CEAP com Samuel, mais quem aqui... Adalva de Padre Miguel, mais quem aqui... Tem um ouvinte que está comandando no Código Penal aqui, é de 1940, que ele falou. Valeu mesmo. Quem é que mandou isso aqui? Vamos achar o nome dele. É o Marcos Nobres de Guadalupe. Valeu, Marcos. Marcos está ajudando a gente aqui, é da década... Eu pensei que era 70, não é 40. Ó, está acabando. Vamos daí a... Vamos aproveitar para divulgar o programa de vocês. Qual o horário do programa? Deusa, Berenice? Ação e Reação, todo de segunda a sexta, às 17 horas, Rádio Rio de Janeiro. Então, está estudando aí para ação e reação do médium Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, exatamente. E fala de crimes. E fala de crimes. E ação e reação, né? Fala de vários homicídios, fala inclusive de crimes perfeitos que nunca foram descobertos, de uma violência que não atingiu a sociedade de um modo geral, que foram ditos os crimes perfeitos. E o que acontece, quais são os bastidores disso? Então, estude conosco todos os dias para a gente entender as penalidades. E já encerra com a Ave Maria. Calma aí que eu já vou te dar um minutinho. Nelson Tavares também com Maria de Fátima Miranda, programa Momentos com Joana de Andes. E aí? Qual o horário? Isso, que hoje às 17h30 terá a visita super especial do nosso amigo Eduardo Araújo. Eita, eu estou convidado hoje. Hoje vai estar com a gente. Mas então, calma lá. Então, vocês são 17h. É de 17h às 17h30. Às 17h30. Isso. E logo em seguida já emenda com Momentos com Joana de Andes. Isso, perfeito. Então, prato cheio para hoje, programação aí. Está ótimo. Agora vocês têm aí dois minutos e meio para dividirem de forma irmã, bem irmãmente aqui. Vamos lá. Deus é no Guia. O livro dos Espíritos na Lei de Sociedade fala o progresso da legislação humana. E a gente se permite uma reflexão. se a legislação humana acompanha o costume dos povos, e o nosso Código Penal é de 1940, será que a gente de 1940 até agora não se criou novos hábitos, novos costumes, novas relações? Então, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, vai progredindo, a lei também irá. Então, o recurso para a paz, para a melhoria, é a gente se melhorar. Não interessa só eu, não tem só eu, não. Porque quando uma alma melhora, naturalmente, ao seu redor, o clima espiritual vai melhorar. Então, que a gente possa vibrar naquilo que é verdadeiro, que a paz é o bem, isso não é alienação. Isso é escolher, fazer escolhas definitivas na nossa vida. Berenice? Como a doutrina espírita tem um viés científico da pesquisa, então, faça você uma pesquisa, pesquise você. A partir de hoje, determine alguns dias onde você, você que eu digo, todos nós, para mim também, que vamos agir na paz, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, sem ser bonzinho, mas ser bom, sempre. E se alguém estiver pensando assim, mas se eu fizer isso e acontecer alguma coisa comigo, algum bandido me assaltar e eu morrer, você vai morrer no bem, vai morrer pensando na paz. Olha que ótimo para você. É melhor morrer com Jesus, não é? Exatamente. Então, vamos fazer uma experiência de andar na lei, na lei divina, sempre, com um olhar de compaixão. Faça essa experiência e tire as suas próprias conclusões. Com certeza. Nelson Tavares. Olha, Ney Lobo, numa publicação da FEB, vai dizer que justiça é a força harmônica, uma coordenação funcional de acordo com a sua sociedade. Portanto, justiça não é um ato de bondade, mas é um ato de bondade com energia. A energia direcionada e canalizada é que só aquele que tem autoridade moral sabe como fazê-lo. Vamos fazer dois movimentos, educação dos miúdos e educação dos adultos. Só que a educação do adulto tem que passar antes pela repressão, porque ele pode gerar o desequilíbrio. É isso aí. Então, agradecer a Nelson Tavares, a Berenice Lima, a Deusa Nogueira, espero que volte sempre. Berenice, você está encarregada. Deixa comigo. Para evidenciar a volta da Deusa. Agradecer ao Pablo, que nos ajudou na parte técnica, ao Caio, que está operando as câmeras, a Xelinha no telefone e a todos vocês que nos acompanharam por todas as mídias, pelo seu radinho de pilha. E, ó, você do Facebook, não esqueça de compartilhar o programa. Ao longo do dia, ao longo da semana, as pessoas vão ter a chance de poder ver também esse programa, porque ele vai ficar disponível na página do Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Então, não deixe de compartilhar. Muita paz para a nossa cidade do Rio de Janeiro, para o nosso país e para o mundo. Com as bênçãos de Jesus. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Ligue e faça parte.